Senhor das Almas Quando a vida afinda É nobre Senhor Quem caminha as almas Ao reino de Adotão Senhor da Calunga Velho como o tempo Homem que ensina Que a vida é um vento Grandes são as chances Para acertar Os erros de outrora Que irão lhe cobrar Laroiê Oh Laroiê Sempre louvarei Se o trono é osso Tata caveirei Laroiê Sempre louvarei Se o trono é osso Tata caveirei BTG PT1 4059 Sai bicho Fala magia terra Fala É isso É isso É isso O chamado da rainha Vem pra baixo Elemó Vamos assim Ha 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 O arria do padeiro Acabado Orixá Vem chegando Acadêmicos do Grande Rio Que irão lhe cobrar E aí Deu Laroiê Manchu Elevará Mageté Odaraê Mensageiro de Angola Ponto riscado Na inclusa Sete velas Duile Castilho Repete ali, repete ali. Repete ali, repete ali. Repete ali, repete ali. Repete ali, repete ali. Aboie, Aboie no barizó O chamado da rainha em Ramazú elecou O avia do prazer, a capa do orixá Que Exu lhe dê em dobro tudo que me deveia Aboie o maizu elevar a majeté O daráê, mensageiro de Angola Ponto riscado, não cruza sete velas Turilê, Caxias, grande rio, gente nela Laroyê, Mananxu, elevará Mageté Otaraê, mensageiro de Angola Conto riscado, vai cruzar sete velas Turilê, Caxias, grande rio, gente nela Chave que abre caminho, dentro que sopra a pedra que rola Quem sou eu, Mageté, quem sou eu? Reita, encruzilhada, marão da gira Corpo fechado, resistência já vem linda E, Sarabá, a luz boa daquê Caramba, a grande alonhar, na régua e mar de tembê Voltando o canto, só foi escra-sacrificio Corpo verde, moinho, a ché de palmares Usou as sete chaves, revoa, hona, erê Vem lá da penda, oferenda, oh, ina, ina Deixa o ogan invocar Malandro pidida, seu trão que arranca me leva pra lá Oh, ina, 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 ina-iná, mojo bar Tamba de curiba, roda de padilha, no meu casular Oh, ina, ina, ina Deixa o ogan invocar Malandro pidida, seu trão que arranca me leva pra lá Oh, ina, 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 mojo bar Tamba de curiba, roda de padilha, no meu casular O luar, o luar Vai lançando a corregida Pede escasso sete milhas Vai batear Vender na festa de moro Primeiro gole pro santo Que é santo Nem tampo Deixou que levanta a coelha Corteja a força do mesmo Sustenido da fé A chica disso no pé A goie no barijó O chamado da rainha O enramacho elevou O arreado fazer A capa do orixá Que é santo Lhe dê em dobro Tudo que me desejar O aroiê o manchu Ele para a majeté Odaraê Mensageiro de Angola Ponto riscado Vai cruzar sete milhas Vire caxias grande Sem chinelo O aroiê o manchu Ele para a majeté Odaraê Mensageiro de Angola Ponto riscado Vai cruzar sete velas Tu e lê caxias grande Que o sentinela O aroiê o manchu Ele para a majeté Odaraê Mensageiro de Angola Ponto riscado Vai cruzar sete velas Tu e lê caxias grande Que o sentinela É isso que beleza É isso que beleza